Fala aí rapaziada, tudo certo aí com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo E vamos lá então, primeiro vídeo de respostas da série Que você quer saber? Bom pessoal, na semana passada eu lancei aqui um vídeo Foi o nosso primeiro vídeo da série Que você quer saber? Que é um quadro Onde você pode perguntar o que você quiser saber sobre mim. Pode ser sobre o canal Sobre vida pessoal, vida profissional. Fique à vontade e perguntar o que você Quiser desde que você, claro, use o seu bom senso, né? Sempre é bom Usar o bom senso. Foi muito bacana, muita gente participou E eu espero de verdade que eu não tenha esquecido nenhuma pergunta Eu separei todas elas aqui e me perdoe se por acaso Eu esqueci a pergunta que você fez. Então vamos lá pessoal Eu vou começar a responder aqui de forma aleatória As perguntas que vocês fizeram. Bom, vamos lá então Começando aqui com o Felipe TH Mr. Scott 10 Muito obrigado Felipe, sempre atento no canal aí Obrigado, um grande salve pra você e obrigado pela força Que você dá ao canal sempre. Você pretende Trazer algum jogo diferente pro canal? Se tiver, qual? Bom, tenho vontade sim galera. Eu já venho falando pra vocês Há algum tempo que eu quero fazer outros jogos aqui pro canal Porque assim, eu tenho pouquíssimo tempo pra jogar E se eu foco somente no PES, eu acabo abrindo mão de jogar outros jogos Isso é uma coisa que me incomoda um pouco Gosto muito de PES, gosto muito de FIFA Foram os conteúdos que eu mais joguei aqui no canal até hoje Só que, pô, eu gosto demais de Battlegrounds Eu sou muito ruim porque eu nem jogo cara, mas é um jogo muito bacana E eu quero sim A partir talvez aí de março eu vou trazer jogos variados Respondendo qual jogo eu posso trazer Battlegrounds, jogos de PC como Rust, como H1Z1 Esses jogos assim de PC que eu acho que tem bastante variedade E eu tenho certeza que dá pra atingir muita gente nova aí com novos conteúdos Gosto muito de PES, mas eu quero mudar sim Eu não quero ficar só no PES A partir de março deve ter uma boa mudança aqui no canal Beleza? Valeu Felipe, obrigado pela participação Bom, segunda pergunta aqui do Lenroy Kiefer Pra que time você torce? Seu canal é muito top, Fizz Puta cara, muito obrigado Fico feliz demais que você goste do canal E um grande abraço pra você e obrigado aí pela pergunta Bom, que time eu torço? A grande maioria da galera acho que sabe Eu torço pra... Opa, pera aí, tá até aqui ó Aqui ó Minha gloriosa portuguesa de Desportes Isso aqui é uma doença pra mim Eu sei que tem gente mais fanática que eu Como eu sou muito mais fanático que alguns E eu falo, cara, que isso aqui é uma... É inexplicável como a gente pode gostar tanto de um time Eu gosto demais da Luz, infelizmente A situação que ela tá Faz a gente correr um sério risco de não ter time muito em breve, né A gente não sabe como vai ser o segundo semestre Já que a portuguesa disputa no primeiro semestre O campeonato paulista da série A2 No segundo semestre deve disputar a Copa Paulista Mas não tem nenhum torneio em nível nacional, né Infelizmente essa é a situação da nossa Lusa Triste demais a situação da Lusa Mas independente se ela continuar Se ela parar, se ela acabar Meu time vai ser sempre esse aqui Portuguesa de Desportes A gloriosa Lusa do Canindé Também temos a pergunta aqui do Denidroid Denidroid ou Denilson, cara? Denilson lá do Twitch Bom, fala Físio, beleza? Aqui é o Denilson Por que você parou de fazer lives pro Twitch? Salve Físio, grande abraço Pois é, Denilson Cara, grande abraço pra você antes de mais nada Obrigado por você participar aqui Saudades daquela época do Twitch Sem dúvida, era muito bacana aí Quando a galera participava com bastante frequência Eu parei, cara Principalmente por causa de tempo Eu tinha que focar uma ou outra Eu não conseguia focar nas duas coisas ao mesmo tempo E uma coisa que pegou bastante Que eu fazia as lives à noite em casa Eu fazia a live na sacada do meu apartamento Cara, eu tinha um baita de um receio Tá incomodando o vizinho Porque você varava a madrugada falando Aí às vezes você falando um pouco mais alto Nunca tive nenhuma reclamação Graças a Deus, cara Mas eu me incomodo muito Em saber, em suspeitar Que eu possa estar perturbando alguém Então eu achei por bem mudar O meu estúdio de gravação Da minha casa pro meu trabalho Então eu consigo gravar aqui durante o dia E live, infelizmente E as lives durante o dia infelizmente não rolam Eu comecei aqui até pouco tempo Não faz dois meses Comecei a fazer as lives Sextas-feiras às quatro horas Que inclusive eu tô gravando agora E domingo de manhã Mas não tem ninguém pra assistir Então resumindo Eu parei basicamente pela falta de tempo Eu precisava focar no YouTube Pra tentar fazer o canal crescer E não ter mais condições de fazer live À noite na minha casa Aí não tem jeito Por isso que eu parei no Twitch Mas não descarto a possibilidade de voltar Já que eu sou parceiro do Twitch Eu acho que eu tenho que aproveitar Essa ferramenta Que é super interessante Essa plataforma aí do Twitch Grande abraço, Denilson Bom, próxima pergunta aqui agora Eu nunca nem vi Ele pergunta se eu trabalho com outra coisa Não ser o YouTube Claro que sim, trabalho muito O YouTube pra mim é só uma válvula de escape É uma forma de se estressar Eu curto pra caramba Essa interação com vocês Mas eu trabalho muito Trabalho em torno de 10 a 11 horas por dia Sou fisioterapeuta especialista E acupuntura Tenho uma clínica Trabalha somente eu e minha esposa Então, ó Pauleira pra caramba A gente atende aí Por volta de 80 pacientes por dia Então é animal, cara Trabalhamos muito mesmo E eu arrumo um tempinho aí Sexta-feira A partir das 4 horas E domingo Na parte da manhã Pra gravar vídeo Nesses dois dias Eu gravo todos os vídeos da semana E eu vou editando Durante o meu trabalho Que eu consigo Atender os pacientes E editar Por isso que eu consigo Manter o canal Trabalho bastante mesmo E não tenho pretensão De mudar de profissão Beleza? Bom, próxima pergunta Aqui do Lucas Severo Lucas Severo Pergunta o seguinte Físio Você é do Rio Grande do Sul? Mas, bah Por que a pergunta, Tchê? Talvez teria sido Porque eu fiz a Master League Do Internacional Mas não, Lucas Eu sou aqui de São Paulo Capital Beleza? Valeu e obrigado Por ter participado Wesley Alves pergunta Qual foi o melhor FIF E o melhor PES Que eu joguei? Bom, falando do PES Primeiro, cara O primeiro PES Que eu joguei Foi o In-Lev 1 In-Lev 2 Se eu não me engano Não me atraiu tanto, não Eu gostava mais do FIFA Naquela época Bem tosco Mas o FIFA Eu acreditava Que era melhor Até que eu conheci O In-Lev 3, cara Aquele que tinha O Valderrama na capa A partir dali Eu esqueci o FIFA Não tinha mais Como jogar FIFA Então Eu gostei tanto Daquele jogo Eu me diverti tanto Com o In-Lev 3 O In-Lev 4 Que pra mim Foram os melhores O melhor pra mim Foi o que eu mais me diverti Claro que hoje O jogo é muito melhor Do que naquela época Mas naquele momento Naquela época O que mais impactou Pra mim Sem dúvida nenhuma Foi o In-Lev 3 E principalmente O In-Lev 4 Porque houve um grande salto Na jogabilidade Que melhorou bastante Então Eu vou te falar Que a geração Que eu mais gostei do PES Foi aquela Que antecedeu Então A geração Xbox 360 E Playstation 3 Agora falando FIFA Wesley Eu gosto demais Cara A cada ano Eu gosto mais Por mais que no FIFA 18 FIFA 17 Eu joguei menos Do que eu joguei Nas outras edições E joguei muito pior Do que eu jogava antes Não por culpa do jogo E sim Porque eu não me adaptei O jogo realmente É muito bom Só que Ele exige muito mais Da técnica do cara Da qualidade do cara E da habilidade E eu realmente Fiquei a desejar Nesse FIFA 17 No FIFA 18 Principalmente O FIFA 18 E eu acho que o FIFA Ele não dá Passo pra trás Ele sempre evolui Sempre evolui Ele tem Às vezes você vê Uma diferença pequena De uma edição pra outra Porque ele já tá Num nível Muito alto Então Ele tem pouco Pra progredir E isso é minha opinião Claro Se não é obrigado A concordar comigo Então eu acho Que a partir da geração Xbox 360 Playstation 3 Pra frente O FIFA só vem crescendo Só vem crescendo Vem crescendo E particularmente Eu gostei muito De uma De duas edições A do FIFA 2009 E também A do FIFA 2014 Talvez você aí Se ligou já Por quê? Por quê? Porque tanto no FIFA 2009 Quanto no FIFA Fora 2014 E tinha aqui A Lusa Licenciada Pela EA Ups Aí cara Era show de bola Sem dúvida nenhuma Pra mim Eu não joguei Praticamente outro jogo A não ser o FIFA Por causa da portuguesa Vamos lá Mais uma pergunta Vamos lá O Vinícius Lima Pergunta Quantos anos você tem E se você tem Outro trabalho Além do Youtube Sim Respondendo mais uma vez Eu sou fisioterapeuta Eu tenho uma clínica Eu tenho uma clínica de acupuntura Pergunta aqui do Pedro Também Muito parecido com esse aqui Cara Acho que a qualidade dele Se equivale em bastante O preço também Então é um Bellingham C1U Beleza? Adoro seu canal Muito obrigado Cara Fico feliz demais E isso Sem dúvida nenhuma Me estimula A continuar aqui Com os vídeos E manda um salve No próximo vídeo Grande salve pra você Muito obrigado Por participar desse quadro Próxima pergunta Aqui do Diverset Gaming É o tal do Memes Brasil Fala aí Memes Beleza? O nome dele é Irlan Muito obrigado Irlan Gomes Grande salve pra você Eu moro na cidade de São Paulo Capital Eu moro no bairro da Lapa Beleza? Tamo junto Valeu Obrigado pela presença Bom O Dani Gameplays Que tá sempre muito presente No canal Muito obrigado O Dani Pela presença Sempre dando força pro canal Ele pergunta Qual o meu maior sonho Depois de ser um youtuber Então vamos lá Vamos por partes Primeira coisa Eu nem me considero youtuber Dani Eu também não tenho O sonho de ser youtuber Não tô menosprezando De forma alguma Não tô sendo ingrato Com vocês Eu vou explicar agora Eu não me considero youtuber Porque cara Eu não me dedico Exclusivamente a isso Eu gosto de fazer os vídeos Eu gosto de ter essa interação Com vocês Mas eu tenho a minha profissão Tenho a minha profissão Já há 20 anos Não tenho nenhum cabimento Eu mudar o rumo Dessa história Nessa altura da vida Com 43 anos Não tenho essa pretensão De verdade Desde que eu abri o canal Eu não tenho pretensão Que seja a minha Principal fonte de renda Não tenho mesmo Isso não quer dizer Que fique bem claro Que eu não quero crescer Eu quero Sem dúvida nenhuma Porque eu tenho uma coisa Comigo cara Eu acho que todo mundo Tem que ter isso De você querer sempre Se dar bem no que você faz Você tem que sempre Dar o máximo Que você pode Pra você ter sucesso No que você faz Não necessariamente Sucesso ao ponto De viver disso Mas pô Quem não gosta De ver você postar um vídeo E o seu vídeo estourar As pessoas conversando com você E te elogiando Claro que sim meu Isso é do ser humano A gente tem que gostar disso Então assim Já que eu resolvi Fazer vídeo com o YouTube Que eu faça bem feito E se eu conseguir O êxito nisso O êxito o que que é É ter notoriedade no YouTube A galera me conhecer Pelos meus vídeos Puta Eu vou ficar muito feliz Cara Independente de grana De verdade mesmo Independente de grana Porque eu tenho a minha profissão Agora o meu sonho de verdade Eu vou te dizer Que eu não tenho Sonhos mirabolantes não Cara Pro futuro O que eu gostaria muito É que eu conseguisse Dar sequência No que eu tenho feito hoje No caso A minha clínica Que eu e minha esposa Que trabalha comigo A gente tenha muita saúde Pra conseguir tocar Esse barco em frente Porque não é moleza A gente não tem Nem direito de ficar doente Porque quando você trabalha Pra você Ficou doente Ferrou né Se você não trabalha Você não recebe E se você não recebe Você tá lascado Grande abraço Dani Valeu Obrigado Agora respondendo aqui O Yuri Ramos Galáctico Muito obrigado aí Yuri Obrigado pela pergunta Muito obrigado por participar Aqui do quadro Ele me pergunta Que foi a maior inspiração Pra eu gravar os vídeos E o início Como é que foi Bom Primeira coisa A inspiração Sem dúvida nenhuma Acho que foi A questão de gostar de edição Gostar de videogame Claro Nem diga né Gostar de videogame Gostar de edição Eu gostava de edição Até pra fazer foto Pra fotos Tipo de coisa Eu tinha um blog Que eu fazia Umas montagens Pra lembrar das viagens Que eu fazia com a minha esposa Tudo Então eu sempre gostei De edição E aí eu decidi Juntar as duas coisas E o ponto de partida Foi em 2011 A campanha da Barcelusa Lá na série B Você lembra De 2011 A portuguesa foi campeã Da Barcelusa E eu gostava De fazer A série Pressage Que eu fazia Até pouco tempo Eu fazia lá Por exemplo Português e Bragantino Eu editava Eu fazia a simulação Do jogo E editava No movimento Eu colocava legenda Porque eu nem me ligava Que eu podia colocar áudio Ali no vídeo Era uma coisa bem tosca Mesmo Eu nem sabia Pra que servia Um canal no YouTube Eu achava Que tinha que ter Uma conta no YouTube Pra postar um vídeo Mas eu nem sabia O que era like Nada disso Eu realmente postava Porque eu queria Ver meu vídeo lá Mas nem me ligava Que as pessoas Poderiam assistir Nem acompanhava Nenhum outro canal Então nem tinha Noção na verdade Do que é o YouTube Naquela época Em 2011 Mas eu gostava de editar E aí eu fui editando Eu fui editando Naquela época Eu comecei A conhecer um pouquinho Dos canais Depois de um tempo Porque eu queria ver Tudo que era Sobre a portuguesa De videogame E o meu canal Que eu tenho Mais recordação Que eu buscava Era o Mu Porque o Mu Sempre fez aquela série Tudo sobre FIFA Tudo sobre FIFA E quando eu chegava Próximo do FIFA De tal FIFA Eu queria saber Se a portuguesa Ia participar Se ia ter portuguesa Ele sempre trazia notícia Sobre isso Então eu comecei a assistir Eu lembro Que tinha um afinco Também no comecinho O BRKS Edu E nunca passou Na minha cabeça Em fazer canal Nunca passou Na minha cabeça Em fazer canal Até que Eu comprei O meu Xbox One Foi em 2014 Isso Quando eu comprei O Xbox One Aí eu vi Que eu podia Capturar a tela Porque até então Os vídeos Que eu fazia Lá Da edição da Lusa Lá Era tudo gravando A televisão Mas assim Como eu falei Não tinha ideia De como funcionava O YouTube Eu gravava a imagem Lá e editava Mas não tinha Noção Que as pessoas Iam assistir Se iam gostar Se não gostar Eu também não estava Ligando para isso Eu não fazia Para ninguém Eu fazia Só para mim mesmo E quando eu comprei O Xbox One E eu vi Que eu podia Capturar a imagem Em HD Aí despertou A vontade De fazer o canal Eu falei Puto Mas isso aqui Eu comecei a editar Um vídeo Até que começa A ficar legal E aí Eu tive a vontade De começar a postar E aí sim Começar a acompanhar O YouTube Ver como que era Aí foi aquela questão De correr atrás de inscritos Para que eles gostassem A interação Tudo que eu faço Até hoje E o início Foi muito complicado Porque dá muito Muito trabalho Já que você não domina A edição Então Edição sempre dá trabalho Mas se você não domina Dá 10 vezes mais trabalho Então eu demorava Horas e horas Para editar um vídeo Eu não tinha Placa de captura Na época Então eu gravava Pelo Xbox One E se eu não me engano Até hoje é assim Você só pode gravar 5 clipes E 5 minutos No máximo Em 720p Se você colocar em 1080p Menos ainda E eu tinha que fazer o que? Eu tinha que gravar 5 minutos Vários clipes 5 clipes Aí eu mandava Para o OneDrive De lá eu baixava No meu PC Para começar a editar Em cima de um trabalho Que era isso Com a minha internet Lenta pra caramba Nossa Era uma eternidade Mas era gostoso Era prazeroso Aquilo não tinha Nenhuma pretensão Não tinha nenhuma pretensão Então foi de boa Aos pouquinhos Eu fui vendo Que uma galerinha Começava a aparecer Mas muito pouquinho Mas isso serviu Para me motivar E continuar Seguindo em frente E é isso Espero ter te respondido Aí Yuri Beleza? Obrigado aí Pela pergunta Vamos lá pessoal A próxima pergunta Aqui é do Carlos Eduardo Tá sempre presente No canal Muito obrigado Ele faz duas perguntas Que na verdade Uma complementa a outra Ele pergunta Quantos anos eu tenho Eu tenho 42 anos E como uma pessoa Como eu No caso ele Que tem um canal No Youtube Como que ele faz Para conseguir visualizações Me manda um salve Que já foi dado Cara Tô procurando Essa resposta Também Sabia Eu tô aí Há mais de 3 anos No Youtube E eu me pergunto Como conseguir Mais inscritos E visualizações Pois é Tô brincando Mas é mais ou menos Isso mesmo Não é fácil Mas eu vou te dar Uma dica Se você tá começando Tô vendo aí Que você tem 36 inscritos No seu canal Você tá começando Antes de mais nada Antes de mais nada Isso aqui é como se fosse Uma venda Você tá Produzindo um produto Pra vender Então você tá fazendo Um vídeo Pra você vender Pra um inscrito Vamos dizer assim Vamos dizer que Ele compra O seu vídeo Quando ele clica no like Quando ele se inscreve No seu canal Por que que ele vai Comprar o seu vídeo Por que que ele vai Criar o seu produto Porque ele gostou Pra você vender Você tem que ter Um produto de qualidade Então antes de mais nada Cara É capricho Capricho Nas condições Que você tem Já entrando Na sua próxima Questão ali É a questão De não ter Uma situação Financeira boa Pra poder gravar Vídeo de qualidade Então cara É assim Dentro das possibilidades Que você tem Você tem que fazer O máximo O máximo De capricho O máximo O máximo Eu vou citar um exemplo Não sei se vocês conhecem O Mano Elba O Mano Elba É um cara Que eu conheci Há pouco tempo E eu tiro o chapéu Pra esse moleque Ele deve ter Não sei quantos inscritos ele tem Ele deve ter muito mais Deve ter uns 30 mil Mais ou menos Se o Bia tem mais ainda Se o Bia tá com 50 mil inscritos Esse cara Quando eu conheci o canal dele Ele tinha 25 mil inscritos Alguma coisa assim Se eu não me engano O Mano Elba Ele gravava os vídeos dele Com aquela Easy Cap Aquela Placa de captura Bem baratinha Que grava em 360p Que é uma imagem Bem inferior A imagem em HD Que hoje você vê aí Se você não postar em HD As pessoas ficam meio assim Mas o cara Fazia isso Nessa época Já não foi lá no começo Não Foi agora Já em que todo mundo Tava postando Vídeo em 1080p Em 60fps E o cara Mesmo assim Tinha mais de 20 mil inscritos Cara E se eu não me engano Ele também gravou A imagem da TV Com o celular Então Isso mostra Que você não precisa Ter equipamento top Pra ter qualidade Porque Vai muito Do seu carisma Vai muito Da sua dedicação Vai muito De você caprichar E dentro Das suas limitações O seu inscrito Vai entender Que você Não tem um recurso Ali pra ter Uma imagem em HD Mas ele vai Na verdade Se inscreve por sua causa Cara Na verdade Quem faz o canal crescer É o próprio cara Que faz o vídeo Não é O que ele traz E sim A pessoa dele Então o cara Tira o chapéu Pro Manoel Porque o moleque Realmente Mandou muito bem Mesmo sem recurso O cara Conseguiu Fazer o canal De ele crescer Hoje ele tem Mais de 50 mil inscritos Eu acredito Que ele já tem A placa de captura Dele Ele grava No PS4 Tudo Mas eu tiro O chapéu E bato palma Pra esse cara E o cara merece Mesmo sem condições O cara Conseguiu fazer acontecer Deer Legenda Adriana Zanotto